Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos hoje aqui um smartwatch Zblaze Tor 4, é a última versão. Para quem quiser, o código de rastreamento está aqui, eu vou deixar bem explícito para vocês aí. Aqui, LS811776450CH, frete suíça comprado na Banggood, galera. Tempo recorde de todos os tempos, o mais rápido que já vi na minha vida. Frete prioritário, a compra foi feita no dia 26 de julho, galera, 26 de julho. Foi postado para mim no dia 30. Pessoal, hoje é dia 13 de agosto, galera. 13 dias corridos, sem ser tributado. Está aqui a encomenda, a embalagem normal. Pessoal, declarado aqui, smartwatch no valor de 46 dólares e 80 centavos. Paguei por esse smartwatch R$ 524,00 e mais o frete, que eu não me lembro agora quanto é que deu. Mas está aqui, galera. 13 dias, tempo recorde, monstro, demais, demais. Vamos abrir aqui agora, então. Link vai estar na descrição do vídeo, se você quiser comprar o seu. Galera, lembrando também, link da Rifa que está ativa, galera. Huawei Mate 10 Porsche Design. A Rifa ainda tem algumas cotas aí, então vamos ajudar, vamos contribuir, colaborar para que a gente continue trazendo conteúdo exclusivo para vocês, está certo? Todos os links também das minhas redes sociais você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem protegidinho, está vendo? Legal. E está aqui o bichinho. Aqui tem o nome Thor. Thor 4, né? É o último modelo lançado pela Zblaze. Algumas especificações, cor preta. Vamos abrir ele aqui que eu estou ansiosíssimo para ver esse relógio. Galera, está aqui o bicho. Ele é bonito demais, hein, cara? Vou já tentar ligar ele. Aqui na caixinha, a gente tem essa chavinha que é para você poder inserir o seu SIM card. Aqui dentro a gente tem o manual dele. Todo em inglês também. Ok. Todo ele em inglês. Show de bola. Vamos colocar aqui. Aqui ele vem com o cabinho carregador dele. Aqui é um USB normal. E aqui é aquele contato todo de imã que entra aqui embaixo do relógio. Vamos colocar ele de lado aqui que eu quero ligar e poder passar as especificações para vocês. Vamos tirar ele daqui. A pulseira toda é de silicone, tá, gente? Vamos botar isso de lado. E vamos ver se ele está com alguma bateria. Fibrou, hein? Acendeu. Galera, que smartwatch bonito. Antes de eu colocar ele no pulso aqui, vou esperar ele iniciar e passar as configurações para vocês dele aqui, tá? Começando pela tela, que é uma tela Super AMOLED de 1.39 polegadas. Linda. Gorilla Glass 4. Ele já vem com uma peliculazinha aplicada aqui, tá? Aqui ele tem uma câmera, tá vendo? Uma câmera de 5 megapixels. Aqui é o botão Power, aqui é o botão Voltar, é o Back. Está iniciando o Android. Aqui desse lado nada. Aqui embaixo a gente tem a casinha aqui para o SIM card. Detalhe desse smartwatch, galera, ele roda o 4G, tá? Aqui tem o sensor de frequências cardíacas e aqui é o contato para carregamento dele. Aqui, ó. Está montando a linguagem. Está vendo aí, ó? Português Brasil. Confirmar. Ele vai pedir agora para aparear, fazer o QR Code aqui. E ele inicia, galera, com 95% de bateria. Que tela bonita, cara. Que tela bonita. Espetáculo esse smartwatch, cara. Muito bonito mesmo. Ele já vem com algumas aqui, está vendo? A gente pode instalar outras. Vamos colocar uma aqui legalzinha. Aí. Olha que espetáculo isso, hein? Olha que bonito, cara. Galera, bateria de 580 mAh promete também durar em stand-by dois dias. Vamos fazer os testes dele, tá? Um giga de memória RAM com 16 gigas de armazenamento. Muito top. Como eu falei para vocês, roda o 4G aqui do Brasil. Um processador MediaTek MT6737. Android 7 instalado. Vamos ver aqui. Configurações. Configurações. Vamos abrir aqui. Música, clima. Sem notificações. E aqui para o lado você tem as opções. Contatos. Está vendo? Telefone, mensagens. Configurar. Vamos configurar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aí, opções de desenvolvedor já vem ativada, hein? Versão do Android. Aí. Android Nougat. Android 7. Top, hein, galera? Muito top. Bluetooth 4.0. E completinho, tá, gente? Monitor de frequência cardíaca. Sensor de proximidade. Acelerômetro. Pedômetro. Aqui, ó. Frequência cardíaca. Controle fitness para você monitorar as atividades. Tempo. Google Play Store. Google Maps. Assistente do Google. Tudo aqui, galera. Agenda, mensagens, telefone, compromissos. Navegador. Downloads. Completíssimo. Completíssimo. Muito, muito top. Vamos colocar ele no pulso aqui. Vamos tirar a minha Mi Band 3. Mi Band 3. Desculpa, mas... Vou te dar uma aposentada. Temporariamente. Galera, ele tem uma caixa alta, tá? Ele não é pequeno. Eu tenho um pulso... Grande, né? Não sou uma pessoa pequena. Mas aqui, eu tô de silicone. Tá vendo? Ele é bem alto. Tá vendo? Ele tem uma caixa alta. E aqui tá o relógio. Presença é, com certeza. Presença é, com certeza. Vamos... Deixa eu colocar pra vocês aqui a câmera. Vamos testar ela. Ó. A bagunça da minha mesa aqui. Vamos tirar uma foto da caixinha aqui. Deixa eu ver se consigo. Tirei a foto. Vamos acessar aqui agora. As imagens. Aí. Ah, ele ampliou. Aí. Não é ruim não, hein, galera. Falar que a resolução não é ruim não, hein. Dá pra fazer uma brincadeira aí, hein. Olha lá. Ampliou mais ainda, ó. Olha os detalhes, hein. Maneirinho. Curti. Show de bola. Aqui ainda tem pra você filmar. Tá vendo? Tem a câmera aqui. Você pode filmar. Pô, muito show. Gostei. Aqui a gente volta. Só tem um detalhe, tá, gente. Ele não é resistente à água. Muita gente pergunta, ah, é a prova d'água? Não, ele não é a prova d'água. Então, vai usar ele. Toma cuidado pra não molhar. Se molhar, é saco. Mas muito bonito, cara. Muito show, ó. Presença, ó. Muito maneiro. E vamos testar ele, né, galera. Vamos ver se ele é bom. Se dá pra rodar um joguinho nele. Vamos testar o GPS dele. O Google Maps. Vamos baixar alguns aplicativos aqui. Ele roda, tá, galera. O WhatsApp. Ele é um smartphone de pulso, né? Roda o WhatsApp, Telegram. O que você quiser, você instala nele. É um smartphone de pulso. Tá certo? Então, foi isso, galera. Todos os links aí na descrição. Quer ajudar o canal? Compra através do link que eu vou deixar aqui embaixo. Vai estar me fortalecendo muito pra sempre estar trazendo conteúdo assim, novo, exclusivo pra vocês. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.